Como já terminou a atividade, vamos partilhar convosco a informação que o Perú Sol gera e que o professor tem acesso. Antes de entrar no documento, eu vejo aqui e tenho sempre presente, portanto desde que inicie a atividade até terminar, tenho sempre aqui acesso a esta informação que me vai mostrando o número de comentários, o tempo médio de leitura, os comentários, neste caso, mais votados e os estudantes que foram considerados mais ativos, quer pela leitura, quer pelos comentários ou pelas interações que foram criadas com o documento e com os estudantes. Também tenho aqui a informação que pode ser muito interessante, tenho aqui o Analytics, tenho aqui vários relatórios, mostra-me aqui o gráfico das notas que foram obtidas e quando eu passo o professor por cima, mostra-me os estudantes que obteram essa nota. Tenho também aqui o Page View Report que me mostra o tempo de leitura dispendido em cada página e tenho também aqui a atividade dos estudantes que me dá o panorama das interações de todos os participantes. O professor tem acesso a essa informação, mas infelizmente o estudante não há forma de dar acesso ao estudante a esta informação. No entanto, o professor no final pode descarregar esta informação e partilhar com os estudantes. Além disso, também o professor tem acesso a todos os comentários, portanto, e vai mostrando por página, portanto, os comentários que houve nas diferentes páginas, por quem, qual foi o comentário, se foram votadas ou não. Também pode descarregar esta informação e ficar com o fechar com todos os comentários. E tem aqui algo muito interessante que é o Confusion Report e que nos dá informação sobre a parte do texto em análise que gerou mais confusão, ou seja, aquele que gerou mais interação. E isto pode ser um excelente indicador para o professor para perceber qual é a parte da matéria que se calhar ou ficou mais, criou mais dúvidas aos estudantes, ou aquela que motivou mais os estudantes, portanto, que gerou mais interação e pelos comentários percebe se aquela interação está relacionada com dúvidas ou se está relacionada com interesses mesmo dos estudantes naquela parte da matéria. Portanto, isto pode ser algo muito interessante para depois explorar em aulas ou sessões seguintes. Também, além desta informação, há a tabela com a avaliação atribuída pelo Prussel. Nesta tabela tenho aqui os estudantes todos que entraram no Prussel, não quer dizer que tenham participado, e as notas atribuídas a cada estudante. É interessante aqui perceber, portanto, estas notas foram atribuídas pelo Prussel, de acordo com as configurações que o professor define, mas não é possível dizer que, neste caso, esta atividade que solicitava, no fundo, três tarefas, era a colocação das questões e a resposta a uma e a votação, o Prussel não vai avaliar se foram cumpridas essas instruções. Portanto, o que ele vai avaliar é, de acordo com as configurações definidas, portanto, as porcentagens, que eu já mostro, e com base também na interação do grupo. Por exemplo, tenho aqui a Célia, foi atribuída uma nota de 20, se eu clicar sobre o 20, vejo qual foi o cálculo da nota, portanto, a Célia contribuiu com 7 anotações, e, por exemplo, vamos aqui ao Pedro que teve 13, e se eu clicar, o Pedro colocou 6 anotações, ou seja, a diferença entre a Célia e o Pedro, em termos de comentários, é apenas 1, porque é que há esta discrepância de nota. Outro exemplo que eu vou pegar, por exemplo, no Rogério, que teve 14, ou seja, mais 1 ponto que o Pedro, e, no entanto, se eu clicar na nota do Rogério, ele só colocou uma anotação, mas teve mais um valor que o Pedro. E porquê que isto acontece? Porque não é considerado apenas as anotações, mas sim o envolvimento do estudante com o documento. Desde o tempo de leitura, por exemplo, um estudante pode até colocar muitos comentários, mas se não for ler os comentários dos colegas, mesmo que não tenha interação, mas só o facto de clicar naquela linha de discussão, ler, usar o recral, portanto, tudo isto é, todas estas interações são calculadas pelo Prussel, para, no fundo, perceber se a leitura, portanto, o estudante tem uma leitura mais ativa ou não. Também o número de vezes que o documento foi aberto, se foi aberto sempre no mesmo dia e na mesma hora, se foi aberto ao longo do tempo definido para a avaliação, portanto, tudo isto são cálculos que o Prussel vai ter em conta para depois atribuir esta nota. Quais foram os cálculos, então, que estão por trás e que o professor pode controlar? Se eu vier aqui ao Settings, venho aqui ao Scoring e isto, eu já andei aqui a alterar um bocadinho para mexer ligeiramente as notas, mas, aqui, este algoritmo de qualidade, se eu baixar para 0 ou aumentar para 100, tem uma ligeira diferença nas notas finais, mas estas diferenças também só se vêem quando nós vamos para os extremos, ou para o 0 ou para o 100. E, pronto, e basicamente, depois aqui, para a questão da leitura, de ser ativo ou não, portanto, tem a ver, lá está, com o número de vezes que o estudante acede, o tempo que despende na leitura, etc. O fato de interagir com os outros, ou se os seus comentários receberam votação, portanto, tudo isto é calculado e, claro, como já referi, também em função da interação dos outros com o documento. Portanto, é feita sempre esta avaliação que o Prussle considera, e que eu tinha selecionado inicialmente, como avaliação holística. E, basicamente, é isto que o Prussle dá ao professor.